Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas nobres do YouTube. Como vocês estão? Espero que bem. Hoje, dia 5 de setembro de 2024. Estamos aqui na rodovia Anhanguera, no trecho de Cravinhos, sentido Ribeirão Preto. Hoje, nessa quinta-feira, 10h21 da manhã. É, da noite não pode ser, né? Vamos que vamos aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Olha o outro companheiro daqui. Vai dar uma buzinadinha também Vou tirar a concentração Vou tirar a concentração Vou tirar a concentração Essa aqui às vezes vai ficar um pouco mais longa Dependendo que jeito que for Porque eu não vou fazer o quarto vídeo não Porque não vou entrar dentro da cidade Vai ficar muito balancete Então vou só gravar nas pistas aqui mesmo Então vou deixar um pouco maior esse vídeo Tanto é que já está acabando o espaço Bom, vamos ver né Agora são três minutos Bom, vamos ver o projeto que vai caminhar as coisas Vamos ver como vai caminhar as coisas De repente eu vou fazer o quarto Como vocês podem ver aí, está bastante movimentado de caminhões Vamos ver o que vai caminhar as coisas Eu acho que é 90 por hora também Não vou arriscar nada não Tentar de pagar a multa 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 como vocês podem ver também para dar imagem grande fumaça e também cobrindo a cidade de Ribeirão Preto toda a região temos foto de 100 como vocês podem ver temos foco de incêndio lá lado direito olha como está a cidade tomada pela fumaça de novo pelo lado direito vocês podem ver que já foi queimado e aí e aí Vamos lá. Vamos lá.